E aí Gente, mais uma semana começando É, Tia Dani, a gente vai passar Muitas atividades essa semana pra eles E vocês que estão aí A gente quer saber o que vocês estão fazendo Então, tirem foto Ah, gravem os vídeos E mandem pra gente, pra gente acompanhar vocês Pode mandar no WhatsApp pra gente Ou através do e-mail, não tem problema nenhum Se for melhor pro papai ou pra mamãe E ficar mais fácil, tá bom? Então, uma boa semana pra vocês Ótimas atividades E a gente se encontra semana que vem Tchau Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? A atividade de hoje vai ser a amarelinha Mas a gente vai fazer uma amarelinha normal, né? Amarelinha é diferente Hoje, aproveitar o friozinho pra esquentar Porque essa aqui esquenta, viu? Então vamos lá, mostra como acontece Nós vamos usar, no caso aqui O piso, né? E os riscos do piso Na sua casa pode ter um piso Com o tamanho menor Ou com o tamanho maior Ou você pode usar um giz Uma corda pra delimitar Mas dá pra fazer da mesma maneira O mais importante É a gente tá em sincronia Os dois pra tá fazendo Tá? Então eu vou entrar Vou fazer Depois o Thiago já vai entrar logo atrás Começou Voltou? Aí Voltou, Dani Vira Vira Acabou? E ó, acabei Prontinho Pessoal, esquenta, hein? Dá pra fazer várias vezes E com mais pessoas dentro Vai ser bem legal Prontinho Galera, agora a gente vai pular a corda Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer uma música aqui, tchau? Ó, depois que a gente vai Eu vou pular a corda Vai vai Quando o homem bateu Minha porta e eu Abri Senhoras e senhores Põe a mão no chão Senhoras e senhores Pulei o pessoal Senhoras e senhores Dá uma rodadinha E vá longe da rua E em tempos de quarentena O nosso soco, soco, bate, bate Vai ser aqui, na perna Vamos lá? E aí, fizeram direitinho? Ah, eu espero que sim, né? Estava bem fácil Estava fácil E a gente por aqui segue Com a nossa máscara Poco gel Para a gente poder voltar logo, logo Para a escola, para passar tudo isso E a gente voltar à nossa rotina A gente está tomando cuidado Eu espero que vocês também Qualquer dúvida, pode chamar a gente A gente está sempre à disposição Para poder ajudar a esclarecer qualquer coisa Então, está bom Até mais, pessoal Tchau, tchau